Hoje, você verá a história de um homem que, quando a polícia bateu à sua porta, viu seu mundo girar de cabeça para baixo. Ele, aos 32 anos, descobriu que tinha uma filha adolescente. Sua antiga namorada, a mãe, estava na prisão, deixando-o com uma responsabilidade imensa e um desafio monumental. Agora, ele se perguntava como seria ser pai de uma adolescente que mal sabia de sua existência. Nunca fui pai antes, mas a polícia disse que tem uma filha de 15 anos que precisa de um lar porque a mãe vai para a cadeia. Preciso de conselhos. Olá a todos. Tenho 32 anos, e quando eu era adolescente, namorei uma garota chamada Kelly. Um dia, Kelly terminou comigo do nada, sem explicação. Avançando cerca de 15 anos, a polícia apareceu no meu apartamento. Resumindo, Kelly estava grávida do meu filho há 15 anos atrás. Ela foi acusada de vários crimes relacionados a drogas, e quando perguntaram se a filha dela poderia ir para algum parente, ela disse que eu era o pai. Bem, após um teste de paternidade, descobri que realmente tenho uma filha de 15 anos com Kelly. Então, minha filha vai vir morar comigo hoje. Eu não sou um pai, não tenho filhos, nem uma mulher, apenas cachorros. Portanto, estou bem perdido quando se trata de ser pai ou cuidar de uma criança, especialmente uma adolescente. Depois de conversar com a assistente social, ela disse que Kelly foi negligente com minha filha, e que ela não está acostumada a ser cuidada ou ter estrutura, o que será uma grande mudança para ela. A assistente social disse que preciso ser paciente com ela e apenas mostrar amor e apoio, mesmo que ela não queira. Tenho um quarto pronto para ela no meu apartamento. Está bem básico porque não queria sobrecarregá-la. Então, é isso, ela vem hoje. Só estou esperando por algum apoio e talvez algumas dicas. A atualização Eu postei na sexta-feira que minha filha de 15 anos veio morar comigo. Eu não fazia ideia dela até que a mãe foi presa por vários crimes relacionados a drogas. Tem sido uma grande adaptação tanto para mim quanto para minha filha. Eu disse a ela, quando a peguei pela primeira vez, que sei que isso é muito novo para nós dois, e que levará um tempo para nos ajustarmos. Ela passou por muita coisa, pelo que posso perceber. Está muito abaixo do peso e não está acostumada a ter refeições regularmente. Coloquei uma caixa de lanches no quarto dela para que ela não sinta a necessidade de esconder comida, pelo menos coisas que não deveriam ser deixadas fora. Disse a ela que poderia pegar comida na cozinha sempre que quisesse, mas isso pareceu sobrecarregá-la, então agora é uma caixa de lanches. Também tenho café da manhã e jantar, almoço nos fins de semana, em horários consistentes, para que ela saiba que haverá uma refeição. Ela também tem pesadelos e grita. Ela não me disse sobre o que são, não espero que diga ainda, mas o que quer que seja, foi traumático para ela. Então estou no processo de encontrar um terapeuta para ela. Para algumas coisas mais positivas, consegui que ela se abrisse o suficiente para descobrir algumas coisas sobre ela. Primeiro, ela adora meus cachorros, e fizemos uma caminhada juntos. Ela é inteligente e adora ler, e gosta de jogar basquete. Claro, contei a ela algumas coisas sobre mim. Ela é bem quieta e reservada. Eu esperava que ela não fosse realmente aberta comigo, considerando que sou um estranho para ela. Mas, até agora, as coisas não estão tão ruins, estão indo relativamente bem. Atualização 2 Bem, as coisas têm ido bem até agora. Hoje ela estava sentada na cozinha fazendo lição de casa, e quando terminou, começou a brincar com meus cachorros, mas deixou alguns papéis fora após guardar o resto. Perguntei o que eram aqueles papéis e ela disse, ah, só algumas provas que tive esta semana. Perguntei se eu poderia vê-los. Ela disse que sim, e tinha tirado a nota máxima em três provas, química, história e geometria, depois de estar na escola por menos de duas semanas. Eu fiquei muito impressionado, não porque eu ache que ela não é inteligente, mas porque ela acabou de começar em uma nova escola e está passando por uma grande mudança de vida. Eu disse a ela que isso era incrível e acabei falando sobre como, na idade dela, eu não me importava com a parte acadêmica da escola, só me importava com esportes e meus amigos. Ela disse, eu gosto de aprender e de ler, e isso me ajuda a fugir da vida. Então, percebi que era a maneira dela de escapar da vida não muito boa com a mãe, e focar sua mente em algo como aprender e ler. Isso honestamente me deixa muito triste pensar sobre. A atualização 3 Hoje mais cedo, saímos para comer porque eu não estava com vontade de cozinhar e descobri que minha filha nunca tinha comido tacos. Então, saímos para comer tacos, e estávamos tendo uma conversa bem casual até que uma mãe com suas duas filhas pequenas entraram no restaurante, eu diria que ambas têm menos de 10 anos. Dava para perceber que as meninas estavam se divertindo com a mãe, e as três claramente se amavam. Bem, minha filha ficou quieta e continuou olhando para elas. Eu não quis me intrometer, então fiquei calado. Ela não disse nada até, aleatoriamente, no caminho de volta para casa, ela disse, às vezes é difícil ver meninas tendo um bom relacionamento com suas mães. Fico com inveja porque minha mãe e eu nunca tivemos isso. Então, ela começou a chorar e me disse que queria ficar sozinha pelo resto da noite. Foi difícil vê-la chorar e ficar chateada. Também é difícil saber que, mesmo que agora eu esteja presente na vida da minha filha e esteja tentando ser um bom pai, ela ainda passou os primeiros 15 anos de sua vida sem ter um bom relacionamento com a mãe, e eu não posso consertar isso. Eu gostaria de poder, mas não posso. O que é uma droga porque ela não merecia ser negligenciada e possivelmente maltratada. Estou apenas nos meus sentimentos e realmente triste pela minha filha. Atualização 4 Ela tem me dado trabalho, honestamente. Eu não gritei com ela nem nada do tipo. Entendo que ela passou por muita coisa, estamos ambos na terapia para ajudar. Bem, essa semana inteira ela tem sido muito rude e discutido comigo, tem sido bem difícil. Durante uma das discussões, ela acabou me contando algumas coisas muito pessoais que não vou compartilhar, mas posso dizer que ela teve um começo de vida muito difícil. Eu estava tentando ao máximo confortá-la, parecia que ela estava tendo um ataque de pânico. Estávamos apenas sentados em silêncio e ela disse, sabe, você é bem bom nesse lance de ser pai para um novato. Eu ri e disse, obrigado, e falei que ser pai dela tinha sido legal. Ficamos em silêncio por um tempo, mas então ela disse, obrigada, pai. E isso fez o meu ano inteiro, para ser honesto. Tive algumas lágrimas de felicidade. A atualização 5 Minha filha tem leucemia. As coisas têm corrido bem, ela até uma vez me chamou de pai. Ainda temos dias difíceis, mas a terapia ajudou muito e eu até estou fazendo terapia agora para lidar com este grande ajuste na vida. Há pouco mais de um mês, minha filha começou a se sentir cansada, estava perdendo peso, que infelizmente levou um tempo para ela ganhar, estava pálida. Ela simplesmente parecia doente. Fiquei preocupado e comecei a levá-la ao médico, eles estavam convencidos de que era apenas um resfriado forte que estava circulando, mas durou muito mais do que qualquer resfriado deveria durar. Então a levei para outros médicos. Um deles recentemente decidiu fazer alguns testes, honestamente não sabia o que poderia estar errado com ela. Em certos momentos, achei que era um novo pai e estava apenas preocupado demais com minha filha. Hoje descobrimos que ela tem leucemia. Esta pobre menina já teve uma vida tão difícil e agora é isso. Estou irritado, preocupado e aterrorizado. Tive familiares passando por quimioterapia, então sei que não é tarefa fácil, e isso será mentalmente difícil para nós dois. Extremamente difícil fisicamente para minha filha. Ela não disse muito desde que descobrimos mais cedo hoje de manhã. Gostaria apenas que vocês enviassem boas vibrações e mensagens e possíveis conselhos, se tiverem. A atualização 6 Há pouco mais de um mês, ela foi diagnosticada com câncer, leucemia especificamente. A vida não tem sido nada justa com essa pobre menina. Ela tem feito quimioterapia internada há quase um mês e isso tem sido difícil. Ela está ao quieto ou me atacando verbalmente e descontando sua raiva em mim. Não disse muito sobre isso, entendo que ela está com raiva, quero dizer, ela tem apenas 15 anos, é aluna do segundo ano do ensino médio e passou por muitas coisas. Ela tem feito sessões de terapia virtual com sua terapeuta e conversando com pessoas no hospital também. Ela está voltando para casa em alguns dias. Esperançosamente, ela conseguirá relaxar em sua cama e ver meus cachorros, que ela ama muito. Tem sido mentalmente exaustivo para nós dois, principalmente para ela, eu sei. Ela perdeu a maior parte do peso que conseguiu ganhar morando comigo, ela estava extremamente abaixo do peso quando veio morar comigo, e mesmo com remédios antináusea, ela simplesmente não tem apetite agora. A quimioterapia tornou a leitura mais difícil e ela se recusa a ouvir audiolivros, então está irritada por não poder ler, já que isso sempre a confortou. Está claro que ela está chateada e frustrada, o que é compreensível, e é por isso que deixo ela ficar um pouco chateada comigo, mas eu a faço saber que o que ela diz me machuca. Eu sei que ela é uma adolescente que foi machucada a vida toda, e agora está passando por algo extremamente difícil. A atualização 7 Olá a todos, com a permissão dela, estou postando uma foto da minha filha voltando para casa após um mês de quimioterapia. Sou eu quem posta muito aqui sobre como descobri minha filha, que eu não sabia que existia. Meu último post foi sobre lidar com um novo diagnóstico de câncer dela. Ela estava super feliz por estar em casa, poder deitar e dormir em sua própria cama, e ver nossos cachorros. Tenho lido para ela, começamos a série de livros divergente, que na verdade é muito boa, nunca os li antes. Desde que voltou para casa, ela tem estado em um humor melhor em comparação com quando estava no hospital, mas a quimioterapia e câncer ainda tem sido muito difícil para ela mentalmente. Também tem sido difícil para mim, não da mesma maneira, é claro, mas apenas porque a amo e odeio vê-la passar por isso, especialmente depois de tudo que ela já passou. Ela também costuma descontar sua frustração em mim verbalmente, o que está tudo bem. Eu sei que isso é difícil para ela. Ela tem apenas 15 anos e passou por muito. Enfim, só queria dar um pouco de atualização sobre tudo. Atualização 8 Olá a todos! Já faz um tempo. Três meses desde a última vez que postei. Bem, ela tem sido muito forte nesta luta contra a leucemia. Estou além de orgulhoso dela, ela é uma jovem muito forte que passou por muito ao longo de sua vida. Bem, amanhã começa um novo capítulo para minha filha. Ela vai fazer um transplante de células-tronco. Não será fácil, mas se correr bem, isso vai fazer muito bem para ela, e minha filha finalmente poderá viver a vida que merece. Então hoje ela está sendo mimada por mim e por toda a minha família, porque, por um tempo, as coisas vão ser realmente difíceis para ela. Por favor, enviem boas vibrações e pensamentos para nós. E também quero agradecer a todos pelo amor e apoio que recebemos aqui. Isto nos leva ao fim desta história. O autor parece ser um cara legal. É triste que ele tenha só descoberto sobre sua filha após 15 anos de seu nascimento. Ele poderia ter feito uma grande diferença na vida dela. Mas fico feliz que ele está lá para ela agora. O último post do autor foi feito no dia 24 de maio de 2024. E após alguns dias, todos seus posts foram apagados. Infelizmente, não temos como saber o que aconteceu, mas espero que tenha dado tudo certo no transplante e que o autor e sua filha possam superar isso. E você, o que achou desta história? Qual conselho você daria para o autor? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a próxima história. Meu pai entregou o nosso negócio familiar para meu irmão mimado em vez de mim. Um mês depois, ele quase matou uma cliente, e agora meu pai está implorando para que eu volte e conserte tudo. Então, há pouco mais de um mês, eu, uma mulher de 28 anos, dei uma festa de aposentadoria para meu pai. Ele estava se aposentando do cargo de administrador do nosso restaurante familiar após administrá-lo por quase toda a sua vida. Mas agora ele está quase com 62 anos, e ele nos disse que estava cansado demais para continuar, e que era hora do negócio passar para a nova geração. Tolamente, eu havia assumido que seria eu, já que dediquei os últimos 5 anos da minha vida a este restaurante. Minha família possui uma cadeia de restaurantes italianos e também operamos em outras duas localidades na cidade. Uma é administrada pelo meu tio, e a outra pela filha dele. No entanto, o restaurante que administramos é o mais popular e meu pai é o proprietário legítimo. Meu tio na verdade não é irmão biológico do meu pai. Para contextualizar, tudo começou quando meu avô abriu seu primeiro restaurante, de onde o negócio se originou. Nossa negócio é na verdade, o original e primeiro restaurante que meu avô abriu com minha avó e administraram por vários anos até meu pai assumir. Depois, ele expandiu o negócio e abriu outros dois restaurantes em locais diferentes. Foi aí que meu tio entrou. Ele largou o emprego e abriu outro restaurante. Quando abrimos, foi a filha dele quem começou a administrar aquele local. Então o negócio sempre ficou dentro da família. E quando meu pai anunciou sua aposentadoria algumas semanas antes da festa que dei, eu obviamente esperei que ele passasse o negócio para mim. Meu tio não era um candidato a herdar o negócio porque ele também tinha mais ou menos a mesma idade que meu pai, talvez alguns anos mais jovem, e planejava se aposentar daqui a alguns anos de qualquer maneira. E sua filha havia começado a administrar a nova localidade há apenas dois anos, quando começamos, o que é muito menos experiência do que eu tenho, já que me dediquei a este restaurante nos últimos cinco anos. Desde os 23 anos, eu larguei meu emprego corporativo para trabalhar com meu pai, porque um dia, esperava herdar o negócio da família e levá-lo a novos patamares de sucesso. Apenas assumi que seria eu, já que eu era a candidata mais forte para herdar o negócio. Meu tio estava se aposentando mais ou menos na mesma época que meu pai, e minha prima era muito jovem e inexperiente para lidar com tudo sozinha, então, eu sabia que seria eu. Meu pai nunca me disse isso explicitamente, e foi bem bobo da minha parte não exigir isso por escrito ou algo do tipo, mas eu achava que era algo óbvio que eu iria herdar. No entanto, meu pai me pegou de surpresa no último momento, no dia da festa de aposentadoria dele, ao anunciar que seria meu irmão mimado quem herdaria o negócio. Eu tenho dois irmãos, o mais velho, Charles, de 34 anos, que não tem interesse no negócio de restaurantes e seguiu a carreira médica, sendo cirurgião. Meu irmão mais novo, Derek, de 26 anos, não tem interesse em nada, e não faz nada o dia todo. Ele é um inútil e ninguém na família gosta dele. Não tenho problema com o fato de ele não fazer nada o dia todo e não ter talento algum, mas definitivamente tenho problema com a atitude dele. Ele não conquistou nada na vida, e ainda age como se fosse o melhor e merecesse tudo de bom que acontece com ele. Isso é principalmente incentivado pelos nossos pais, e sempre que Charles e eu tentamos dizer algo a respeito, eles nos calam dizendo que ele precisa desse tipo de incentivo positivo, para que ela possa decidir explorar opções de carreira e se tornar algo, não são parasita que acaba dependendo dos pais pelo resto da vida. Ele se formou em um colégio comunitário há alguns anos, e desde então, foi demitido de pelo menos cinco empregos. Ele simplesmente não consegue se manter porque tem um problema de atitude enorme. Não sei o que é nem porque ele pensa assim, mas ele acha que está no mesmo nível que Deus e que ninguém pode questioná-lo. Temos que aguentar porque somos família dele, mas no mundo real, ninguém aguentaria esse tipo de comportamento. Muito menos os empregadores dele, então não é surpresa que ele tenha sido demitido de todos os empregos em questão de meses. Ele não é muito habilidoso em nada. E mesmo no trabalho que ele teve antes deste, foi meu pai quem conseguiu aquelas posições por meio das conexões dele. Então ele realmente não pode fazer nada sozinho. Ele é um grande fracasso e nem mesmo sabe o que quer fazer da vida. Nos últimos anos, desde que foi demitido do último emprego há dois anos, ele só tem ficado em casa e se aproveitado dos pais. E a pior parte é que ele nem parece se sentir mal ou envergonhado com isso. E é super frustrante porque nossos pais também não dizem nada a ele, e simplesmente o deixam viver assim, em vez de fazer algo a respeito. É injusto também porque, quando se trata de nós, eles estão constantemente nos incentivando a fazer melhor, e não quero parecer ingrata por isso, já que eu e Charles e eu estamos indo bem na vida, mas é frustrante ver como eles são diferentes com Derek. Enfim, ele é realmente um idiota mimado e eu não gosto dele de jeito nenhum. Éramos todos grandes amigos quando éramos crianças, mas desde o ensino médio as coisas mudaram muito e não me dou bem com Derek de jeito nenhum. Ele também não tem experiência no negócio nem sabe como as coisas funcionam aqui. Então foi um choque enorme para todos quando meu pai anunciou que ele iria herdar o negócio. Meu pai havia anunciado que iria se aposentar alguns meses antes de eu dar a festa. Todo mundo sabia disso, os funcionários e toda a família também. E eu, como alguém que trabalhava no restaurante e era a mão direita do meu pai, obviamente esperava que eu assumisse depois que ele se aposentasse. Nós nunca tivemos uma conversa séria sobre isso, algo que eu realmente lamento. Eu simplesmente dei isso como garantido, e talvez isso tenha sido minha ruína. Apesar de que, em algumas ocasiões, ele tenha mencionado certas coisas sobre como quando ele se aposentasse, ele queria que eu fizesse certas coisas. Então eu apenas levei como um sinal de que, como ele estava me dizendo que queria que eu fizesse depois que se aposentasse, obviamente ele me deixaria no comando. Nunca teria passado pela minha cabeça que talvez ele não deixasse o negócio para mim, porque eu confiava no meu pai. Ele nunca me deu motivos para não confiar. Talvez ele tratasse Derek de maneira diferente, mas isso não significava que ele me tratasse mal. Ele sempre foi muito amoroso e respeitoso comigo, tanto como filha quanto como funcionária. De qualquer forma, quando ele anunciou isso, decidi que iria dar uma festa para ele e nem me passou pela cabeça que ele não havia anunciado quem seria seu sucessor, já que eu sabia que seria eu. Então, no dia da festa, quando ele decidiu anunciar que Derek iria assumir, eu fiquei em choque. Não fui só eu. Acho que todo mundo presente na festa, desde todos os funcionários até minha própria mãe. Todo mundo ficou chocado. Todos acreditavam que eu herdaria o negócio, já que por 5 anos, eu estive lutando no restaurante e tentando garantir que tudo fosse perfeito. E depois de 5 anos, Derek é quem iria assumir o negócio. Nada daquilo fazia sentido para mim. E só foi quando meu pai puxou Derek para o lado dele, e Derek anunciou com muita arrogância que aceitava sua nova posição. Foi aí que finalmente caiu a ficha, e eu literalmente saí correndo do restaurante. Eu estava em lágrimas e obviamente muito devastada. Alguns minutos depois, meu pai me seguiu e tentou me explicar que tinha seus motivos para tomar essa decisão tão difícil. Eu estava muito chateada, mas mesmo assim decidi ouvi-lo e seus motivos foram tão bobos e irracionais quanto sua decisão. Ele me disse que sua decisão tinha sido influenciada pelo fato de que Derek na verdade era um completo inútil e ele sabia disso. Nos últimos 2 anos, enquanto Derek ficava em casa, ele tinha tentado muito fazê-lo sair e procurar um emprego e fazer algo da vida, mas ele simplesmente levava tudo na brincadeira. Então agora ele achava que talvez colocá-lo em uma posição em que ele absolutamente tivesse que ser responsável, como gerenciar os restaurantes, o obrigaria a se destacar e se tornar um trabalhador melhor, já que agora ele estaria trabalhando para sustentar sua própria vida e o negócio da família. Em seus empregos anteriores, ele estava trabalhando para outra pessoa e realmente não tinha interesse no que fazia. Então talvez por isso ele não se dedicasse, mas agora, como seria seu próprio negócio, ele teria mais envolvimento, e talvez isso o motivasse a ser um trabalhador melhor. E se não, pelo menos o tiraria de casa. Meu pai me disse que ainda queria que eu estivesse no restaurante, para fazer exatamente o que eu costumava fazer por ele e estar lá para Derek o tempo todo. Ele me disse que eu seria a verdadeira chefe. Ele apenas seria o chefe nominal. Talvez isso o encorajasse a melhorar. Isso foi incrivelmente insultante para mim, porque ele esperava que eu agisse como sua assistente e o seguisse o tempo todo, sabendo que eu era totalmente capaz de fazer um trabalho muito melhor do que ele. Eu não sou babado o meu irmão. Eu sou uma pessoa independente, e eu acho que trabalhei duro o suficiente até então para merecer a posição que ele acabara de dar a Derek. Eu ainda estava muito chateada, e mesmo após a explicação, eu não mudei de ideia. Eu disse ao meu pai que ele poderia voltar atrás em suas palavras e me dar o cargo que ele acabará de dar a Derek, ou ele me perderia para sempre. E eu estava falando sério. Eu dei um ultimato a ele, e depois disso, infelizmente, nós tivemos uma briga terrível e ele me disse que eu estava sendo irracional e egoísta. Que eu não estava pensando no futuro do meu irmão, e eu disse a ele que ele estava agindo da mesma forma e nem sequer estava pensando no meu futuro. Foi assim que acabamos brigando. E eu cortei relações com ele depois disso porque não tinha mais nada a dizer a ele, já que ele se recusou a tirar o cargo de Derek e dar a pessoa que merecia aquela posição, eu. E eu fiquei realmente insultada, então, eu decidi que não iria mais voltar lá. O dia após a festa de aposentadoria foi praticamente o último dia que passei no restaurante, porque desde então, se passou um mês e eu ainda não retornei lá. Ainda tenho mantido contato com minha mãe e Charles. Embora eu não pergunte sobre o restaurante e eles não me contêm sobre isso. Eles sabem que é um ponto doloroso para mim agora e eu não quero discutir isso. Então, até alguns dias atrás, eu não tinha ideia de como tudo estava indo no restaurante. Eu parei de falar com meu pai depois daquela briga, e de qualquer forma, eu não falo com Derek. Então isso não mudou. Eu também comecei a me candidatar a outros empregos depois de sair do restaurante. Eu recebia um salário por trabalhar lá como qualquer outro funcionário, e tinha algumas economias para me sustentar por enquanto. E eu tinha decidido que até encontrar algo que eu quisesse fazer, viveria com minhas economias. Eu tinha planejado uma viagem na semana que vem, mas agora não sei mais porque talvez tenha que voltar ao restaurante. Isso porque meu irmão estragou tudo de uma maneira colossal, exatamente como eu sabia que ele faria. Ele não sabia nada sobre como administrar um restaurante, e não sei porquê, mas meu pai achou que seria uma boa ideia deixá-lo fazer o que quisesse sem supervisão, apenas para mostrar o quanto confiava nele, para incutir nele um senso de fé e crença. Então ele não se sente inseguro porque, obviamente, os sentimentos do meu irmão são mais importantes do que o negócio da família e coisas mais práticas. Não só Derek tomou uma série de decisões financeiras irresponsáveis e estúpidas desde que começou, mas também começou a economizar em certos ingredientes. E agora eles estão em muitos apuros porque ele estragou tudo e foi pego. Também atendemos veganos e temos um menu vegano separado para eles. Garantimos não manipular esse tipo de alimento com produtos não veganos na cozinha por motivos éticos e temos uma área separada para comida vegana. Não só Derek fechou completamente essa área para economizar espaço na cozinha, mas também começou a adulterar produtos veganos para reduzir custos ali. Era questão de tempo até ele ser pego, e alguns dias atrás, finalmente aconteceu. Ele havia instruído os antigos funcionários a usarem leite comum, o máximo possível, para evitar usar o leite de soja mais caro, o que é incrivelmente perigoso. Aquele idiota esqueceu que algumas pessoas não são veganas apenas por questão de escolha. Algumas pessoas são alérgicas ao leite. Vocês devem ter imaginado o que aconteceu até agora. Infelizmente alguém pediu uma sobremesa à base de leite, mas especificamente pediu leite de soja ou qualquer outra alternativa para ser usada no lugar do leite normal. Agora, se tivesse sido um de nossos funcionários habituais que tivesse feito a sobremesa, eles teriam ignorado o que Derek havia mandado fazer, e teriam usado o que o cliente havia pedido. Mas infelizmente, Derek havia contratado um cara novo e inexperiente, e lhe deu instruções estritas específicas para dedurar qualquer pessoa na cozinha que não estivesse seguindo suas ordens. Ele provavelmente não é tão estúpido quanto parece, pois percebeu que os funcionários estavam ignorando suas instruções, devido à rapidez com que estavam acabando com os ingredientes alternativos, e queria alguém para espioná-los, por isso contratou um novo rapaz. Agora, esse idiota decidiu ignorar o que o cliente havia pedido e usou leite comum para a sobremesa, e fez um trabalho bastante ruim também. As coisas azedaram rapidamente e o cliente teve uma reação alérgica muito séria, e agora está ameaçando processar o restaurante. Eu sei de tudo isso porque alguns dias atrás, no dia do incidente, meu pai me ligou à noite e me contou tudo sobre isso. Eu pude perceber que ele estava em pânico e ele me disse que demitiu Derek imediatamente, pois não tinha ideia do que ele estava fazendo às escondidas. E agora ele queria que eu voltasse e me juntasse a ele. Ele estava me oferecendo a posição que eu queria. Era simplesmente bizarro que agora, ele queria que eu voltasse, já que meu irmão havia estragado tudo e o que eu havia previsto que aconteceria finalmente aconteceu. Eu ainda estava bastante magoada e chateada com os eventos de um mês atrás. Então, ao telefone, decidi rir muito da situação deles e disse a ele que não voltaria sob nenhuma circunstância. E que se ele realmente quisesse que eu voltasse, eu queria um pedido de desculpas público na frente de todos os funcionários do restaurante e da família, assim como ele me insultou no dia da festa de aposentadoria. E eu queria que ele anunciasse que havia demitido Derek e reconhecesse seus erros, e então me desse a posição. Não acho que esteja pedindo demais porque o que aconteceu naquele dia na festa foi simplesmente inaceitável para mim. Fiquei muito magoada com suas ações, e estou apenas pedindo a ele para resolver a situação, já que agora ele precisa de mim. Mas minha mãe acha que é um pouco demais, e até meu pai me disse que não faria nada disso na ligação telefônica. Ele me disse que este negócio é tanto meu quanto dele, e ele pode ter cometido um erro. Mas o que eu estava pedindo era insano e humilhante. Estou errada por exigir um pedido de desculpas público do meu pai? Atualização 1 Hey, gostaria de começar agradecendo a todos que tiraram um tempo para comentar no meu post original e deixar palavras de conselho e apoio. Realmente significa muito para mim saber que vocês se importam com essa situação. Então, muito obrigado por isso. Agora, quanto ao que decidi fazer. Passei alguns dias pensando no que quero fazer, e decidi que vou voltar para o negócio. Não foi uma decisão fácil porque teria que deixar meu orgulho de lado. Mas no final do dia, dediquei 5 anos da minha vida àquele lugar. E aconteça o que acontecer, não posso mudar o fato de que realmente quero ser quem leva esse negócio adiante. E realmente gostaria que alguém levasse o negócio adiante em vez de simplesmente fechá-lo. Já que sei que meu pai não estará por perto para sempre. Charles não tem interesse nele. Como mencionei antes, e Derek obviamente não é capaz ou competente o suficiente para lidar com qualquer coisa, muito menos comandar um negócio assim. Então tem que ser eu. Só pode ser. Também falei com meu tio e meu primo dos outros dois ramos, e eles também acreditam que eu deveria voltar. Porque isso é meu por direito, e se meu pai está me pedindo para voltar, preciso simplesmente esquecer todos os problemas que tive com ele no passado e voltar, porque este restaurante é minha paixão e não quero vê-lo falir. É simples assim, honestamente. Eu teria gostado se meu pai tivesse me pedido desculpas publicamente, mas não quero criar um show, e me vangloriar sobre meu sucesso e como eu estava certa sobre Derek, porque isso não me trará tanta alegria quanto o sucesso do nosso restaurante me trará. Tenho que escolher minhas batalhas, e decidi que desta vez vou deixar as coisas para lá. É para o meu próprio bem. Então falei com meu pai esta manhã e foi uma conversa muito formal e breve. Decidimos deixar nossas diferenças do passado de lado. Discutiremos tudo isso mais tarde. Mas agora, nossa prioridade máxima é lidar com a crise em mãos. Marcamos uma reunião com nossos advogados e a cliente insatisfeita do incidente, para que possamos negociar e chegar a um acordo fora do tribunal. Ela tem postado sobre nós nas redes sociais incessantemente até agora. Tivemos sorte porque ela não conseguiu ganhar muita repercussão, mas isso não será assim por muito tempo e precisamos resolver isso antes que cresça demais. Atualização 2. Então eu encontrei meu pai pessoalmente após muito tempo ontem. Nos encontramos antes de nossa reunião com a cliente e estávamos discutindo tudo com nosso advogado uma última vez antes da reunião. Foi estranho vê-lo pessoalmente depois de tanto tempo, porque antes disso, eu via todos os dias durante 5 anos, e não percebi o quanto sentia falta dele até finalmente vê-lo pessoalmente. Não conversamos muito entre nós porque a maioria da conversa estava sendo conduzida pelo nosso advogado, e tínhamos que prestar atenção nisso, pois era importante. Mas pude perceber que havia muitas coisas que precisávamos discutir, e agora não era o momento certo, mas tínhamos que falar sobre as coisas eventualmente. Ele realmente não se desculpou comigo adequadamente ainda, e nem trouxe nada sobre o incidente de um mês atrás, mas as coisas foram realmente cordiais e civilizadas entre nós. E esta é nossa primeira interação pessoal após nossa grande briga a um mês, então eu esperava que as coisas fossem um pouco estranhas. Mas no entanto, não foram. Sou grata por isso. Depois que nossa reunião acabou, ele me pediu para ir para casa para que eu pudesse ver minha mãe também, já que faz muito tempo que não a vejo também, e eu parei de visitar a casa depois da festa de aposentadoria. Tive que dizer não porque tinha um compromisso anterior, já que fui convidada para a festa de noivado de uma amiga ontem à noite. Então tive que recusar o convite do meu pai para ir para casa. Curiosamente, perguntei a ele ontem se encontraria Derek em casa ou não, e meu pai me disse que não. Sei que Derek não está mais morando com ele, e estava realmente curiosa para saber onde ele estava ou como isso aconteceu, mas meu pai não ofereceu mais informações sobre isso e deixou claro que não queria discutir. Então, eu não insisti mais e não perguntei mais nada a respeito disso. Eu falei com Charles sobre isso e ele me disse que sabia que Derek havia se mudado alguns dias depois de ser demitido, mas ele não sabe se foi algo que Derek escolheu, ou se foi algo que meus pais pediram a ele para fazer. Então as coisas estão um pouco incertas nesse aspecto até agora. Mas vou falar com meu pai mais tarde sobre isso e chegar ao fundo do que está acontecendo. A própria reunião correu muito bem. Eu havia assumido que seria muito difícil por causa das circunstâncias. É uma séria violação de muitos códigos éticos. O que aconteceu foi inaceitável, e nunca teria acontecido se meu pai ou eu estivéssemos no comando. Mas a cliente pareceu bastante razoável e nos disse que o único motivo pelo qual ela havia ameaçado processar e estava reclamando tanto nas redes sociais foi que, mesmo depois que o incidente ocorreu, em vez de reconhecer que houve um erro, o gerente insistiu que foi ela quem havia errado. Ela se confundiu e não especificou que tinha alergia a laticínios e nem mencionou que queria leite de soja. Então, o fato de a culpa da situação ter sido atribuída a ela, sabendo muito bem que não foi culpa dela, foi o que a deixou agitada. Nós percebemos o quão idiota Derek era quando soubemos de toda a situação. Antes disso, ela havia se recusado a discutir qualquer coisa conosco sem seu advogado. Em suas postagens nas redes sociais, ela mencionou certas coisas sobre como a administração do nosso restaurante havia se comportado com ela, mas não entrou em muitos detalhes porque estava com medo de ser processada por difamação, já que a situação era apenas a palavra dela contra a de Derek. E ele havia entrado em contato com ela dizendo que ela tinha que tirar o post e alegando que ela estava mentindo, e que ele iria processá-la, por isso ela não entrou em muitos detalhes. E meu pai e eu não conseguimos descobrir exatamente o que aconteceu. O garçom que anotou o pedido dela obviamente estava com medo de perder o emprego, então ele se aliou a Derek. E eu realmente não o culpo por isso. Essas são pessoas que precisam de seus empregos e não farão nada para arriscá-los, mesmo que isso signifique ter que ocasionalmente encobrir seus empregadores. O novo cara que Derek havia contratado obviamente nunca iria virar as costas para Derek, então ele também insistiu que o garçom não havia lhe dito nada sobre leite de soja ou qualquer alternativa. Por isso que ele usou leite comum e insistiu que a cliente estava mentindo e inventando histórias para nos difamar, provavelmente numa tentativa de conseguir algum dinheiro com isso. De qualquer forma, asseguramos a ela que a pessoa responsável foi demitida e agora, somos nós que estamos lidando com isso. Então vamos garantir que nada disso aconteça novamente. Conseguimos chegar a um acordo, graças a Deus por isso. E ela nos prometeu que retiraria seu post e deixaria isso para lá. Perdemos bastante dinheiro no processo, mas pelo menos a bagunça que Derek criou foi limpa agora. Então, meu pai e eu podemos respirar aliviados. Atualização 3 Olá! Já se passou um mês desde que voltei a trabalhar no restaurante e nunca estive mais feliz. Honestamente, levei um mês para perceber o quão miserável eu estava quando não estava trabalhando aqui. Eu sei que tive minhas diferenças com meu pai no passado, mas este lugar, eu amo. Quero levá-lo a novos patamares e vou fazer isso. Quanto ao meu pai, também estamos tentando resolver as coisas e fizemos muito progresso. Tenho mantido contato com meus pais e decidimos que, como família, precisamos passar muito mais tempo juntos do que realmente fazemos. Conversei com meu pai algumas semanas atrás agora que estaria trabalhando no restaurante novamente, e ele me disse que ele e minha mãe estavam realmente arrependidos pela maneira como tem me tratado e tratado Charles. Eles disseram que sempre souberam que ele era meio o elo mais fraco entre todos nós, e só queriam elevá-lo a um nível onde pudesse competir conosco e não se sentir inferior. Mas, ao fazer isso, eles provavelmente aumentaram muito seu ego a um ponto sem retorno. Agora ele pensava muito bem de si mesmo sem realmente se preocupar em trabalhar em si mesmo. Então, no dia em que meu pai o demitiu, feriu seu orgulho, e ele decidiu se mudar. Depois disso, ele cortou todos e se recusou a falar com eles. Mas meu pai conseguiu falar com algumas pessoas e descobriu que ele está morando atualmente com um amigo e trabalhando na loja local de videogames. Então, pelo menos ele está fazendo algo e tentando se virar sozinho, o que é bom para ele. Minha família, incluindo Charles e sua esposa, se reúne para jantar todos os fins de semana, e até Derek também foi convidado várias vezes porque seria rude não fazê-lo. Mas ele se recusou a responder. Mas essa é uma escolha pessoal dele. Não me importo muito, já que não tenho nada a ver com aquele cara. Dedicar tempo à minha família tem sido ótimo para mim, e meu pai e eu finalmente estamos voltando a um lugar de normalidade, e eu adoro isso. A vida tem sido ótima recentemente e não tenho do que reclamar. Finalmente estou fazendo o que amo e estou construindo algo em que acredito. Não acho que poderia ter pedido mais. E finalmente estou de volta em bons termos com minha família. Acho que isso é tudo que uma pessoa precisa para ser feliz. Isto nos leva ao fim desta história. Me pergunto o que esse pai achou que aconteceria ao dar uma responsabilidade enorme a uma pessoa irresponsável. De forma alguma, isso ensinaria o filho a ser mais responsável. O pai da autora errou e a humilhou publicamente, e ela voltou para corrigir o erro dele e herda uma ação judicial. Tudo isso sem um pedido de desculpas. Na minha opinião, ela fez absolutamente a escolha errada. Entendo que a autora gosta muito do restaurante e das pessoas. Mas, se o pai não iria pedir desculpas formalmente, eu o faria assinar a transferência da empresa para que isso não acontecesse novamente. E você? O que achou dessa história? Você acha que a autora deveria ter aceitado voltar para o negócio da família? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti